É por isso que aqui na TV Evangelizar, nós iniciamos já no começo do ano a Ação São José. Porque nós acreditamos, nós experimentamos e vivemos essa providência de São José na obra. Você sabe, a obra é mantida pelos nossos associados missionários. Então você, associado missionário, você é para nós a mão providente de São José. A cada mês, quando você faz a sua contribuição, é São José providenciando o necessário. Para que nós continuemos evangelizando, levando a boa nova do Evangelho. Você que já é associado missionário da obra Evangelizar, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua mão providente agora, para juntos nessa campanha, aumentarmos a família evangelizadora. Esta família de missionários. Você recebeu, com o jornal do Evangelizador, eu vou mostrar para você, este formulário. É o formulário, aonde você vai preencher aqui, três indicações. Deixa eu só arrumar aqui. Três indicações, para que você possa aumentar a família de evangelização da TV Evangelizar. Três pessoas a se tornarem sócios evangelizadores, também aqui, na obra Evangelizar. Tem esse QR Code que está na tela? Uma forma muito prática e rápida de você fazer isso também, é conversando com a Evangelina. Aqui no nosso WhatsApp da TV Evangelizar. Você também pode fazer esse cadastro, através do WhatsApp. Agora eu quero mostrar para você o mimo. O mimo deste ano. Está aqui ó. São José providenciai. Isso aqui você vai colar na sua porta, para indicar que você é um associado missionário. Que você é a mão providente de São José, na vida de tantas e tantas pessoas, através da TV Evangelizar e da obra Evangelizar. Quando você indicar três pessoas para se tornarem sócios missionários. E quando o primeiro desses indicados fizer a sua contribuição, você vai ganhar de presente este mimo. Então eu quero pedir a São José. São José, providenciai.